Em pastel, vem conquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Cortar mais fortes que antes Quando a maldade a vida passou E a tristeza fez abrigo Luz lá no céu me desistou E fez morar em mim Quando o medo se arroçou Calvando guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Unhos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro outro E me duvido, me duvido, me duvido E me duvido, me duvido, me duvido Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, pesadão Ai, eu levanto os meus pastelos Vozes e retos Só assim não me perdi Sonhos e pimentos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir E já eu dou muita salha Pronto pra batalha Cabeça seguida serve pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos mais forte do que antes O surto ao norte Sonoros malotes Música da alma Abraçados e fortes Game of Thrones Com a gente não pode Minhas tentações Ação e ação Só no ponte Pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, 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 pesadão Pesadão, 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 Pesadão Jesus, eu me festequei, nosso espalho a piquei Minomata ao piquei, fortalece equipei O sol do rei piquei, peço que eu me piquei Estou cadarocinho, cheguei moção de gai Só com as palavras da sua companhia Não despassa, mas não sou o caminho Atitude, voto, reto, quesadeto, diadeto E aqui, vamos atingir, e já, agora é Isso, eu me festequei, as reis, novos anelos O zifalcão do sol do bonde, 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 Pesadão Pesadão, 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 então Pesadão, 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 Pesadão Pesadão, Pesadão, Pesadão Hô, hô, hô! Hô, hô, hô! Pesadão não é pesadão não é! Quem gostou faz o quê? Minha galera linda, que prazer estar aqui nessa noite! Olha a situação da nova, tocando todos os estilos pra essa galera maravilhosa! Vamos dar um pouquinho agora? Vamos dar e eu queria saber se tem solteiro aqui... Cadê o grito dos solteiros? É difícil ser solteiro, meu amigo, mas daqui a pouco você já se ajeita Pode ter certeza que se tiver uma gatinha do seu lado Se ela te der condição, com certeza você sai daqui hoje beijando muito na boca Mas tem gente que tava solteiro recentemente, hein? Porque eu tô solteiro de novo, meus amigos E a história é mais ou menos essa aqui